Então esse é 100% do show? Não, isso aqui é só a gente estar escondendo o poder dele, velho. Calma aí que vocês vão ver. Primeiro, a gente começa a garantir no Lorde, ó. Caramba, velho! O que foi isso aqui, hein, bicho? Esse godo começou a girar o negócio aqui, pô. O que foi isso aqui?